Michel da Graça venceu Todo Mundo Canta em São Vicente. A final nacional está marcada para o dia 3 de novembro, também em São Vicente. Três vozes femininas arrecadaram os primeiros prémios do concurso de vozes Todo Mundo Canta em São Vicente. Michel da Graça foi a melhor voz da noite. Ficou no primeiro lugar e coube-lhe um prémio monetário no valor de 25 mil escudos. Interpretou em dúo com outro colega do concurso, a Morna Kidia, e a solo cantou um slow em inglês. Músicas escolhidas para mostrar o potencial da voz, disse a TCV. Foi um percurso de seu aprendizagem, de formar seu amizade, um base grande para talvez uma carreira futura. Só que foi uma das melhores coisas que eu vou fazer na minha vida foi ter escrevido na TMC. E esse concurso, o primeiro lugar, o que é que ele significa? Ele reflete o que eu me entrei para fazer, me entrei para ganhar o primeiro lugar e eu me sei ganhar o primeiro lugar. É uma sensação incrível. Prémio de Adicote para quem? Para mim especialmente, para a minha mãe, para a minha irmã, para a minha pai, e para tudo que a minha amiga, a minha família, que a minha amiga era bem. Isso dá-me, para bem dar-me aquele apoio. Você está a gostar de cantar? Sim, desde que eu me lembrei a mim de gostar de cantar. No segundo lugar, ficou a Silvia Gomes e no terceiro, na Iça do Rosário. As músicas foram escolhas dos participantes e recaíram em gentes como Morne Slow, Balada e outros. A organização diz que tudo correu bem. Não tem que continuar. É um projeto que não quer te largar, porque cada dia não tem que ganhar mais gostos, não tem que ganhar mais experiência. Não tem ambição nesse, não quer fazer algo muito mais grande, muito mais diferente. Não tem que correr atrás. E pronto, o que mais uma vez já não está ali hoje, está a provar, porque ele é um projeto para andar à frente. Agora, é dali. Não tem que fazer aquela nacional. Não tem que esperar que toda a Xilha está a colaborar igual a colaborar ao ano passado. Não tem que continuar a fazer, porque ele é um projeto interessante, ele é um projeto público. Ele é um despertar de música para a juventude, porque não é uma faixa etária ali de 15 a 25 anos. e muita qualidade. Foram quase quatro horas da música e onde se projetaram grandes talentos de São Vicente. A grande final nacional está agendada para o próximo mês de novembro em São Vicente. Sintra, respira. Sintra, respira.